Aqui em Parintis, no interior do Amazonas, um homem de 54 anos de idade foi preso por descumprir a medida de proteção concedida a sua ex-cumpanheira. Os dois estão separados há sete anos, mas ele, de acordo com a polícia civil, não aceita o fim do relacionamento. E foi até a casa da ex-mulher, que fica no bairro Paulo Corrêa, e lá xingou a ex-cumpanheira e a ameaçou. E já é a terceira vez que ele é preso pelo mesmo motivo. Esse homem foi conduzido para a terceira delegacia interativa de polícia para os procedimentos cabíveis. A delegada conversou com nossa equipe de reportagem e dá mais detalhes sobre esse caso. Um fato que chegou ao nosso conhecimento dia 29 de janeiro, pela própria vítima, fez o boletim de ocorrência nessa delegacia, no mesmo dia ela já foi ouvida. E durante as investigações nós soubemos, nós verificamos que esse autor já é conto mais nessas atitudes de violência contra essa mesma vítima. Eles estão separados há sete anos, mas infelizmente todos os anos uma medida protetiva é solicitada por essa vítima contra esse autor. Ele também já foi preso em flagrante por crimes de violência doméstica contra essa mesma vítima duas vezes, nos anos de 2021 e 2022. E mesmo assim ele continua perseguindo a vida dessa mulher. Então dessa vez nós representamos pelo pedido de prisão preventiva contra ele. O mandado saiu ainda no dia de ontem e hoje nós demos cumprimento a essa prisão. Ele passou por audiência de custódia e deve continuar preso na terceira delegacia interativa de polícia, onde vai ficar à disposição da justiça. Em apenas uma semana, essa é a quarta prisão que acontece em Parintins por descumprimento de medida protetiva. De Parintins e Ando Soares para o Manhã no A.